Vamos agora dar início a nossa entrevista com o professor Ronaldo Abrecht, professor Ronaldo sempre inovando, bom dia. Bom dia ouvintes, é muito bom estar aqui, principalmente falar de objetivos, sonhos, sucesso, prosperidade. Pois é, professor Ronaldo, existem, mas só que nessas conversas existem algumas nuances. Nós vamos falar da filosofia do sucesso. Uma das coisas que nós, ao longo da nossa convivência, nós temos comentado muito é o empreendedorismo. E agora vamos, o empreendedorismo acabou virando uma marca de governo estadual, de governo federal. Políticas públicas, ou seja, uma conversa que nós temos há quase 10 anos já, né professor? Exatamente, ou seja, mudar o comportamento da população para que tenha um comportamento mais ativo, com mais iniciativa, mais proativo na realidade. Que é um tipo de comportamento que leva o indivíduo a atingir objetivos, ou seja, obter sucesso. Agora, o meu caro professor Ronaldo, vamos explicar então para as pessoas, conceitualmente falando, porque todo mundo alia sucesso a dinheiro. Eu sou rico, sou um cara de sucesso. Mas também do outro lado tem aquela questão, ah, eu sou, o cara é rico, mas não é feliz. O sujeito que é rico, aliás, a Lava Jato está provando isso aí. O sujeito começa mordendo lá dos cofres públicos, desviando um milhão, daqui a pouco o sujeito está desviando 90 milhões e por aí vai. Um queria um apartamento, não ficou satisfeito com o seu apartamento, também pegou um sítio, o outro pega um sítio, pega uma fazenda e vai ser... Pode ser um apartamento e enche de dinheiro. É, bota a mala de dinheiro, bom, enfim, faz reforma para os outros, faz reforma para parente, é essa festa. Ou seja, parece que dinheiro, o sucesso atrelado ao dinheiro é uma coisa, assim, vão chamar, não tão interessante como todos imaginam. Então vamos, na sua concepção, o que é o sucesso? Primeiro, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa filosofia do sucesso. A grande contribuição para que realmente o sucesso se tornasse ciência, porque hoje o sucesso é uma ciência, veio principalmente da contribuição de Napoleon Hill. Andrew Carnage, que era uma pessoa, a segunda pessoa mais rica do mundo na oportunidade, em 1908, ele era uma daquelas pessoas que tudo que ele fazia prosperava realmente e tinha muito sucesso. E ele acreditava que ele poderia contribuir com a humanidade se realmente ele pegasse uma pessoa e fosse investigar nas pessoas que tinham muito sucesso e gerar realmente esse conhecimento e transmitir para as pessoas. E aí ele delegou isso a Napoleon Hill, que ficou 20 anos pesquisando nas pessoas que tinham maior sucesso, as pessoas de maior riqueza naquela época, estudando a fundo mesmo, aí entrando na questão mesmo, principalmente da psicologia. E aí daí que saiu a filosofia do sucesso de Napoleon Hill. Então, sucesso na realidade é algo momentâneo. Sucesso é sempre que você atinge um objetivo. Você traçou um objetivo, conseguiu aquele objetivo, você teve sucesso. Então é algo momentâneo. É diferente de prosperidade. Prosperidade. Prosperidade sim é algo amplo, que envolve não somente um objetivo, mas envolve você realmente conseguir cumprir a sua missão de vida, o seu propósito de vida. A prosperidade está ligada. Você está ligado ao seu propósito de vida? Está ligado àquilo que você gosta de fazer. Então envolve realmente um equilíbrio em que você deseja, em que você está ligado realmente à autoestima, principalmente à sua autorealização. Então é algo muito mais amplo. Então você pode muito bem ter uma pessoa com riqueza e não próspera. E a gente percebe muitas vezes que pessoas ganham loteria, muito dinheiro, mas ela não tem uma mente próspera. Então, embora ela tenha dinheiro, ela não é uma pessoa próspera. E a partir daí isso pode... Bom, então está bom. A partir daí isso pode gerar desconforto para a pessoa? A pessoa que tem muito dinheiro pode levar uma vida de frustração? Pode. E o dinheiro pode sim ser um mal para a pessoa. Mas a gente não pode, e é uma crença limitante que existe e que atrapalha muitas pessoas, entender que o dinheiro é um mal. O dinheiro vai trazer situações negativas. Porque isso é de pessoa para pessoa. Isso está na cabeça da pessoa. O que leva realmente a pessoa a não fazer um bom uso de dinheiro é a sua atitude. Na realidade, é o seu modelo mental. Quantas pessoas têm muito dinheiro e utiliza bem, ajuda a melhorar a qualidade de vida de muitas outras pessoas. Então, essa é a típica crença limitante, que às vezes ouvindo pessoas da nossa família, desde criança, não, o dinheiro traz mal às pessoas, é algo negativo. O cérebro acredita nisso, porque o cérebro não tem distinção do que realmente é verdade, do que não é, do que realmente está acontecendo, ou que é apenas uma história. E aí, com isso, a pessoa acaba ficando, criando aquela crença que passa a limitar a vida dela. Espera aí, que agora o professor falou uma coisa que eu não entendi. O cérebro não entende, o cérebro aceita como mentira, o cérebro humano... A verdade é o seguinte... Ele não tem o discernimento entre o que está certo e está errado? Ele não tem. A verdade é o seguinte, ele não distingue o que realmente está acontecendo do que aquilo que você está só pensando. Se você agora, todos nós constantemente estamos num processo de reflexivo, de pensamento, se você está imaginando algo que você deseja, ah, nesse final de semana, então você começa o que nós chamamos de sonhar acordado. Você está lá imaginando, um processo imaginativo. Para o cérebro, isso realmente está acontecendo. Então ele não tem essa distinção. Por isso a importância da imaginação, da gente estar sempre imaginando aquilo que a gente deseja, porque o cérebro, ele não distingue, então para ele isso está acontecendo, e ele começa então a fazer todo o seu trabalho. Um momento. Os comandos que ele permite. Se o cérebro não distingue, o que é que distingue? Como é que você vai saber, aonde a pessoa faz então a diferenciação entre o certo e errado? Não é no cérebro? Não. O certo e errado vai depender do modelo de mundo, dos seus valores, principalmente, das suas crenças. A verdade não é absoluta. É a verdade em função das crenças e valores da pessoa. E aí, logicamente, existe, para uma melhor convivência, existem as leis, existe o código de ética, e isso aí é para nortear as pessoas. Então, aquilo que é verdade para mim, não necessariamente pode ser verdade para você, quando não existe ali algumas regras que estabeleçam isso. Mas independente disso tudo, esse aprendizado todo que a pessoa tem ao longo da sua vida, aprendendo o que é certo ou errado... Que é a sabedoria, diferente do conhecimento. Mas isso não está armazenado no cérebro? Não é lá que a pessoa vai escolher onde está o cofre com todo o seu conhecimento? Então, se ali que você sabe do certo ou errado, como é que o cérebro não sabe? As nossas crenças, nossos valores, eles foram obtidos ao longo do tempo. Que, na realidade, o cérebro acreditou que era verdade e ficou lá. Cada vez que você vai tomar uma decisão, o cérebro é aquela voz que vai estar ali te soprando se você deve tomar a decisão ou não. Se aquilo é certo ou se é errado. Em função das mensagens que ficou lá, gravada no seu cérebro. Por isso que as crenças, elas podem nos alavancar, nos ajudar fortemente, nos empoderar para atingir os nossos objetivos, como também as crenças são limitantes. Elas limitam as nossas decisões em função daquilo que está lá registrado e que, para nós, é uma verdade. E, muitas vezes, quando a gente identifica algumas crenças que são limitantes, que, na realidade, estão sabotando o nosso futuro, o nosso sucesso, a gente precisa ressignificar. Aí, existem técnicas, aí entra o processo de coaching, que é um processo que ajuda as pessoas exatamente a potencializar a sua sabedoria, a sua experiência, para que ele possa realmente trazer isso e tomar decisões em benefícios para atingir os seus objetivos. O processo de coaching, ele, na realidade, ele é um processo de mudança. E as mudanças dependem muito do seu modelo de mundo. E o que é o modelo de mundo? É exatamente as suas crenças e seus valores. Aquilo que você acredita, que, na realidade, define a sua atitude, a sua personalidade. O que é atitude e personalidade? É a sua maneira de pensar, é a sua maneira de agir, e, praticamente, é o resultado que são as suas ações do dia a dia. Como é que, uma vez que o cérebro, ele é enganável, como é que fica a questão da pessoa em fazer o real discernimento do que está certo e do errado, e como é que ele vai fazer a programação de prosperidade da sua vida? Por isso que é extremamente importante, Otávio. E aí, é algo que realmente a gente percebe, que poucas pessoas conseguem identificar qual o seu propósito de vida. A grande maioria das pessoas acaba entrando na filosofia do Zeca. Do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, vai levando. E, na realidade, uma vida de prosperidade, ela depende da gente identificar a nossa missão como ser humano, identificar a nossa vocação, que está relacionada à nossa vocação, ela é o resultado do nosso talento, da nossa paixão, o que a gente realmente adora fazer, e organizar isso de uma maneira que nos traz um retorno legal, que é a renda. Então, essa equação talento, renda e paixão, define a nossa vocação. E o propósito de vida nosso está relacionado a isso. Ou seja, eu identificar o que eu vou fazer realmente na vida, em que eu vou ter um retorno natural, é consequência, e aí a gente iniciou falando da questão da riqueza e tal. Isso aí é consequência. A gente precisa identificar como que a gente pode efetivamente contribuir para o universo, para a humanidade, e o universo naturalmente retribui. Ele não deve ser o objetivo, não deve ser a origem, o dinheiro, a riqueza. Porque naturalmente isso acontece. Então, se você realmente consegue identificar o seu propósito de vida, aquilo que realmente você tem paixão em fazer, aquilo que você tem uma missão, ou seja, o seu talento, a sua estrutura neural, possibilita você fazer muito bem isso. E você organiza isso de tal maneira que realmente entrega para a sociedade, entrega para o universo um benefício, naturalmente o universo vai retribuir. Que é o que acontece no mercado. Quando você identifica uma solução para a sociedade, você entrega isso e naturalmente a sociedade te paga. Aí vem o retorno. Isso é consequência, isso não pode ser origem. Então, veja bem, se o indivíduo realmente consegue identificar o seu propósito de vida, ele vai ter um retorno legal, que aí entra a questão da renda, mas ele vai ter algo que é importantíssimo para a felicidade. Que é você fazer o que gosta, que é você realmente estar em equilíbrio, você aceitar muito bem aquilo que você é, o que você faz, o que você entrega e o que você recebe. Esse equilíbrio é fantástico. Isso é prosperidade, isso é felicidade. Então, é possível o indivíduo ser feliz sem um tostão no bolso. Sim. Se para ele, os valores, ele aceita bem aquilo que ele tem, aquilo que ele é, ele é feliz. Mas o professor Ronaldo... Eu posso ter muito bem lá na Vieira Solto, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, uma pessoa lá num daqueles apartamentos, extremamente infeliz e ali ao lado, na favela, uma pessoa no barraquinho lá, super feliz. Aí depende do modelo de mundo. Professor, esses conceitos, eles não são ensinados nas escolas. Infelizmente. Pois é. Mas aonde que as pessoas podem ter subsídio, podem ter noção de tudo isso que foi colocado aqui por você? Olha, na verdade, a gente defende, quando a gente fala em empreendedorismo, desde os primeiros anos escolares, é de uma maneira estruturada, todos esses valores, esses conhecimentos, e passando para os alunos, dentro do seu nível de maturidade, a maneira de passar isso, respeitando o nível de maturidade, de maneira tal que o próprio indivíduo, ele vá identificando o seu talento, aquilo que ele gosta de fazer. Isso é princípio básico para ele escolher, para ele definir a vocação e definir o seu propósito de vida e conseguir ter uma carreira em que ele agrega valor para a sociedade, ele sente feliz com aquilo, ele sente realmente realizado com aquilo, e aí entra o equilíbrio que a gente chama de felicidade. Então, veja que o sistema educacional precisa trabalhar isso, porque a gente não forma, não desenvolve o indivíduo para ganhar dinheiro, a gente, o indivíduo, ele foi criado para ser feliz e a felicidade não é só dinheiro, não é só status, não é só poder, a felicidade está acima de tudo exatamente no equilíbrio, em você sentir bem naquilo que você faz, naquilo que você entrega e naquilo que você recebe. Pois é, mas as pessoas que ainda quiserem subsídio sobre isso, professor Ronaldo, aonde elas podem encontrar? Olha, aí tem a literatura, um autor que trabalha muito isso, Jacob Petri, inclusive a pessoa que eu fiz o curso da filosofia de sucesso de Napoleão Rio, ele tem vários livros, um livro que eu indico que saiu ano passado, o óbvio que ignoramos, ele mostra coisas que são óbvias na nossa vida e a gente ignora e por isso a gente está aí ralando e que traz prosperidade, situações óbvias que geram prosperidade no nosso dia a dia. E também, particularmente, eu estou desenvolvendo alguns cursos para ajudar exatamente nesse sentido, daqui a pouco vou estar enunciando alguns cursos relacionados a isso. Tem o processo de coaching, que é um processo hoje que ajuda as pessoas a se reencontrar, ajuda as pessoas a promover mudanças na sua vida, tudo relacionado a isso hoje. Na verdade, o sucesso, a prosperidade, tudo isso está relacionado ao nosso modelo de mundo e isso vem, quem nos ensina isso é a neurociência e o processo de coaching utiliza muito a programação neurolinguística, que é uma formação também que eu tive e é muito importante porque você passa a conhecer melhor a comunicação que nós podemos fazer através do cérebro. O processo de coaching eu oriento eu, as pessoas realmente a buscar porque vai trabalhar exatamente valores, crenças, vai ajudar realmente a pessoa a ter o poder pessoal de transformar, de promover mudanças na sua vida, aquilo que não está legal. Todas as pessoas têm sonhos, todas as pessoas têm desejos. A grande dificuldade das pessoas é conseguir transformar esses sonhos em realidade e muitas vezes a dificuldade que ela tem de fazer essa transformação está ligada exatamente nas suas crenças limitantes, nos seus valores, na falta de autoconhecimento e tudo isso o processo de coaching ajuda a pessoa. O que é o processo de coaching? Ele tem um profissional habilitado, formado, que é o coach e tem o coach que é a pessoa que deseja passar por um processo de mudança. Os dois juntos estabelecem objetivos e na realidade o coach, o profissional vai ajudar o coach a ele próprio, por si próprio, identificar aquilo que ele precisa fazer, estabelecer realmente as ações e realmente passar por esse processo de transformação. Bom, tem algum site onde as pessoas podem se referenciar para o professor? O meu site ronaldoabranches.com.br coloca lá várias situações em relação ao processo de coaching que ele pode ser individual, ele pode ser coletivo, a empresa pode contratar um processo de coaching para os seus funcionários para realmente aumentar a produtividade, aumentar o foco. Então, está lá no meu site. E aí, Otávio, você colocou a primeira, o primeiro spot nosso lá no início do programa, que é algo que a partir de agora gostaria até que você falasse sobre isso. Um minuto para o sucesso, porque realmente são pequenas gotas de um minuto apenas, mas sempre colocando dicas exatamente para esse processo, o processo da construção do sucesso, o processo para você realmente conseguir estabelecer o autoconhecimento e através, pautado, no autoconhecimento, tomar grandes decisões, transformações na sua vida e buscar o que todo mundo busca, que é o equilíbrio, que é a prosperidade, que é a felicidade. Pois é, agora, durante a nossa programação, alguns dias da semana, nós vamos, dentro do Conexão Itajubal, vocês vão ouvir essas mensagens do professor Ronaldo sobre a filosofia do sucesso. Professor Ronaldo, muito prazer estar aqui com você, muito obrigado por mais essa entrevista e sucesso nessa trilha que você está abrindo aí para toda a sociedade. E eu que agradeço, Otávio, o Conexão Itajubal, nosso parceiro, e faz, ao trazer esse assunto para os nossos ouvintes, ele realmente está colaborando para que as pessoas façam o seu processo reflexivo, identifique o que realmente ela precisa melhorar na sua vida, no seu modelo mental, para que ela também se prospere, porque é o desejo de todos e aí é uma grande contribuição que o programa Conexão Itajubal gera aí para a nossa comunidade. Muito obrigado. Esse foi o professor Ronaldo Abrechtes, agora mostrando para nós o caminho da filosofia do sucesso. Obrigado.